Esse, com certeza, é um dos maiores mistérios que God of War 2018 deixou pra gente. Esse bendito desse mural. Sim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que eu posso ter decifrado agora, hein? Mas só era possível decifrar esse mural agora, em 2021, muitos anos depois. E eu vou explicar o porquê. Mas primeiro, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Max Viana e eu posto vídeos nesse canal todos os dias 10 da manhã e 7 da noite. Às vezes tem até mais vídeos que isso, hein? Então é importante você se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Melhor ainda é você deixar o like aqui, porque aí você mostra pra mim, mas principalmente pro YouTube, que você curte o meu conteúdo, aí ele te envia recomendado sempre que eu posto um vídeo novo. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aí, que é muito importante. Vamos falar sobre o mural. Esse mural. Sua cabeça vai bugar, sua cabeça vai bugar. Bom, vamos primeiro contextualizar aqui, ó. Existem palavras em volta e existe uma oração saindo aqui da boca do Atreus, tá? Com certeza aqui é o Atreus, por causa da flecha aqui, né? E parece ser um menino. Tá, tem que ser o Atreus aqui. Muitas pessoas dizem que talvez tenha sido o nascimento da Jormungandr aqui. Ok? Eu também já fiz vídeo falando sobre isso, inclusive envolvendo a Lâmina do Caos. O pessoal adorou a teoria do que aconteceu com a Lâmina do Caos, do que pode acontecer. Falaram até que eu tinha recebido o roteiro do jogo. Assiste aí esse vídeo que ele tá muito bacana mesmo. E envolve aqui, naquele vídeo eu usei a teoria de que esta pessoa é o Kratos e esta aqui é o nascimento da Jormungandr. E fez sentido lá no vídeo. Mas o que eu realmente acho é que não. Não é o Kratos e esta aqui não é a Jormungandr. Por quê? Presta atenção aqui nesta pessoa. Tem uma barba, parece que tem uma barba, né? Mas ela tá diferente da barba que aparece aqui pra gente do Kratos. Aqui o Kratos tá com uma barbona preta e tal, que vai até o ouvido e tal. E a gente vê que as tatuagens dele chamam muita atenção. Eu sei que o corpo caído lá tá ao contrário, tá pro outro lado. Mas o Kratos, ele é retratado neste mural com uma saia vermelha. Presta atenção na saia do Kratos, ela é vermelha. Quem que eu acho então que é neste mural? Pra mim, neste mural é o Tyr. Presta atenção na saia. O que chama a atenção nesta saia são as cores verde e uma faixa vermelha bem baixo, perto da barra. E como é que é retratado o Tyr? Ó, dá até um zoom aqui neste mural. O Tyr tá com uma saia, com uma faixa vermelha passando embaixo. Aqui, também. Em todos os murais que você encontrar esse Tyr, assim, você vai ver uma saia verde com uma faixa vermelha. Sempre o Tyr com uma saia verde e uma faixa vermelha. Aqui, a mesma coisa. A saia verde e uma faixa vermelha. Então, é o Atreus. E aqui é o Tyr. Calma, que eu vou mostrar pra você que essa cena, você já viu essa cena. Você só não ligou os pontos ainda. Primeiro, eu vou traduzir pra você o que essas palavras querem dizer aqui. O que que tá escrito no mural? Morte, desastre, pai e fraude ou traição. Uma das ruas quer dizer fraude ou traição. Mas as palavras são morte, desastre, pai, fraude ou traição. É isso que tá escrito aqui em volta desse desenho aqui, nesse mural. O que que isso quer dizer? Por que que é o Tyr? Por que que não é o Kratos? Tem a palavra pai. Mas tem a palavra pai, desastre e traição. E morte. Então, o que que isso quer dizer? Esse cara pode tá morto. E a morte dele trouxe um desastre. Quem matou? O pai que matou ele. E isso foi uma traição. Ele foi traído pelo pai dele. Entendeu? E quem que é o pai desse cara? Odin. Odin prendeu Tyr. Odin pode ter matado o Tyr e deixado o corpo preso ali. Calma. A gente vai chegar lá. Sabe o que quer dizer esta oração aqui? Isso aqui que o Atreus tá falando? Quando a gente morre. Quando a gente morre não. Quando morrem pessoas no God of War 2 de 2018. Ou quando morre algum ser. O Atreus sempre faz uma oração, né? Eis que me convocam. Não sei o que. Faz sempre uma oração. Sabe o que quer dizer isso aqui, ó? Em nórdico antigo. É kumiô. E é sempre uma... A mesma palavra que fica se repetindo aqui, ó. É a mesma palavra que fica se repetindo. Várias vezes. Sabe o que quer dizer isso aqui? Tem várias interpretações. Mas todas elas são muito parecidas. São quase que sinônimos. A palavra que se repete quer dizer assim, ó. Retorne. Volte. Venha. Ou regresse. Então, tipo, ele tá falando. Retorne. Regresse. Volte. Entendeu? Ele tá falando isso. Volte. Não é aquela palavra. Esse que me convoco. Não tá fazendo uma oração pra pessoa ir em paz. Tá fazendo uma oração pra que a pessoa volte à vida. Entendeu? Volte. Regresse. Retorne. Então, aqui é o Tyr caído. E o Atreus fazendo uma oração pra que ele volte. Mas não é o Kratos. Por quê? Preste atenção. Vou voltar novamente lá. Se você reparar, o Kratos tá usando saia aqui. Uma saia vermelha, não é? Pois muito bem. Mas no jogo aqui, ó. No trailer. Se você for ver, o Kratos usa uma calça. Useu. O Kratos tá de calça. Ele não usa saia. Assim como a cena do mural. Sabe essa cena do mural? Você já viu a cena do mural. É essa cena aqui, ó. O Tyr também tá de calça. Verde com uma faixa vermelha. Principalmente uma faixa vermelha aqui chamando a atenção. Verde. Até na roupa. E vermelha aqui, ó. Essa é a cena do mural. Morte. O pai matou ele por traição. A morte dele causou um desastre. E aí, volte, regressa e tal. Quando o Kratos e o Atreus encontram o Tyr, ele tá aqui, ó. Caído. O que aparentemente podia estar dormindo e tal. Mas ele pode muito bem estar morto aqui. Ele pode muito bem estar morto. Na hora que o Kratos abre a porta, repara só. Que tipo, faz um barulhão, mano. O Tyr, ele iria acordar. Deixa eu ver se eu encontro aqui a cena certinha do Trader. O Tyr, ele iria acordar se ele estivesse dormindo. Você imagina? Olha só a treta que é. Boa! Mano, e tá lá. Tá lá morto. Caído. Ele não se mexe. Aí corta. E aí agora que ele fala com o Kratos. Sim, tal. Você vem comigo. Sim. Ok. É essa cena aqui. A cena do mural. O que aconteceu aqui? Vou explicar pra você. Quando o Atreus chega aqui, ele fala, Tyr. O Tyr não responde. Eu até dei uma clareada na imagem. Pra ver que ele tá com uma corda. Que ele tá preso. Só que essa cordinha aqui, provavelmente, o Tyr conseguiria escapar dessa cordinha. A menos que seja a corda. Aquela corda mágica que os anões fizeram pra prender o Fenrir. Sabe aquela corda que tem a ver com o Tyr, que ele deixa a mão lá? Talvez essa corda não tenha sido feita pra prender o Fenrir. O Tyr, na mitologia do jogo, mudou um pouco. Essa corda mágica foi feita pra prender o Tyr. Por isso que ele tem as duas mãos. Por isso que ele ainda não perdeu a mão. Talvez, seja uma notícia triste, mas talvez Fenrir não esteja no jogo. Ou talvez o Fenrir esteja no jogo e esteja solto. O que é melhor ainda, né? Porque o Tyr não perdeu a mão. E contrariando muitas especulações por aí, o Tyr tá com a tatuagem sim. Tá com as tatuagens aqui na imagem. E pra melhorar ainda, pra reforçar a ideia de que essa aqui seja a corda que tenha prendido o Fenrir. Se você olhar um pouco mais pra cima da cabeça do Tyr, aonde a corda tá amarrada, tem tipo uma imagem de um lobo. Claramente fazendo uma referência ao Fenrir, pelo menos aqui, pelo que eu consigo ver. O Atreus encontrou o Tyr aqui nesse momento. Foi atrás dele ali, tentou reanimar e fez a oração que fez o Tyr voltar à vida. Essa é a imagem do mural. O mural acontece logo aqui, depois que tem essa cena aqui. Por isso que apaga a tela e depois a gente já vê o Kratos lá. Quer ver, ó? A tela apaga e a gente vê o Kratos, ó. Eles encontram o Tyr. Aí o menino fala, Tyr! Ó lá. Encontra o Tyr. Aí o Atreus ajoelha, apaga a tela e já volta com ele levantando. Você vem com a gente, ó. Aí ele meio que concorda. Algumas pessoas dizem que é em outro lugar e tal. Faz sentido ser em outro lugar também. Porque pra reanimar, pode ser que eles levaram o Tyr pra outro lugar. Pra arrastar o corpo dele pra um lado, pra fazer oração, não sei. Mas eu acredito fortemente que a imagem do mural é essa imagem aqui. O Atreus revivendo o Tyr e por isso que ele volta à vida. E a partir daí que ele começa a ajudar o Kratos. Mas eu quero saber a sua opinião. Faz sentido ou não faz sentido? Deixa seu comentário que ele é muito importante. Eu leio quase todos. Leio o máximo que eu posso. Deixa o coraçãozinho pra você saber que eu li. Responda a maioria. Então comenta aí que eu dou muito valor. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Me acompanha nas redes sociais. Pra não perder nenhum vídeo. Assim, eu sempre mostro por lá tudo que eu faço. Todos os vídeos eu vou postando lá no Twitter. Então me acompanha lá que é muito importante. Porque agora eu vou ficando por aqui. Mas tem uma playlist contando toda a história de God of War. Você vai curtir também. A gente se vê nos próximos vídeos, hein? É nóis.